Estamos aqui no Pinheiro, mas olha só, nós estamos aqui no Pinheiro, nós estamos aqui na casa do Paulinho, o Paulo Gabriel, o Paulo do Violão, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ele tá de aniversário essa semana, ele tá de aniversário essa semana e quer mostrar pra nós como vai ser a sua festa de aniversário aí, né? E eu queria mostrar aí um pouco dessa festa, né? O que que vai acontecer. Agora me acompanhando aqui nesse segundo programa do Cantinho Hospitaleiro, né? Eu vou entrevistar o Paulo Gabriel. E aí, Paulo Gabriel? Olá, tudo bem? Como é que você? Mas me diz uma coisa, é verdade que tu imita o Silvio Santos? Sim, eu imito o Silvio Santos, você pode vir pra cá, você pode ganhar férias e participações. A pergunta valendo um milhão de reais, um milhão de reais, quando atletas têm ordem e progresso. Uma pessoa errou, essa pergunta vai um milhão de reais. Tá, mas o que que tu tá cozinhando ali? Estou cozinhando, é só o começo, olha. Esse programa não pode, vai tocar uma música pra nós no violão? Vou tocar uma música, isso aí. Mas olha, esse programa é 20 minutos e eu te digo uma coisa, o que que tu acha da... Mas aí... Mas me diz uma coisa, tu tem uma piada pra contar pra nós aí? Tem uma piada de dois, dois, dois malucos, dois doidos. Dois doidos, ó, dois doidos tava na floresta, né? Os dois andando de noite, aí os dois caíram dentro de um buraco. Dentro de um buraco, os dois. Aí os dois tão lá, né, arrumando um jeito, né, de subir lá. Aí o cara falou, ah, eu tenho uma ideia, eu tenho uma lanterna aqui, cara. Não pode, eu tenho uma lanterna. Vou pegar, vou fazer o seguinte, eu cago essa lanterna, vou ligar a lanterna e vou subir pela luz, né? Pra ter subido aí em cima. Aí o cara falou, tá louco tua cabeça, é bem louco, retardado. Tá louco, vai que tu suba essa luz aí, eu desenho a lanterna e tu cai. E aí... Tu vai tocar o violão pra nós nesse programa agora ou depois que fazer a boia aí? Eu vou só fechar, né, senão eu vou ficar gripado, né? Eu vou ter que ficar gripado. E me diz o... Mas eu te digo uma coisa, eu ligo o celular e mostro agora trechos dessa entrevista ou deixamos pra próxima? Deixar pra prova, vamos misturar depois esses aí, né? Não, tá ligado, misturado. Só boia, ele é boia e você vai tomar duas latinhas ainda, é verdade? Tô com uma latinha hoje, porque o meu amigo já comprou o dinheiro que ele está sem dinheiro. Mas tu tem duas, hein? Ele é mais rico que de Porto Alegre. Ele é gaiteiro, né? É gaiteiro, ele é engenheiro toda hora, só que ele é muito... Mas eu vou te dizer uma coisa, a dona Jussara perguntou por que que você não faria uma participação com o Gaúcho Oscar na música, né? Como... pra tocar no centro, na redenção. Mas isso é uma coisa que... isso é uma coisa que muito mais tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo aí, mas futuramente vamos fazer essa gravação aí. Futuramente vamos fazer essa... Futuramente vamos fazer isso aí. Mas tu vai querer uns pila também, né? Vou querer uns real, né? Tem que colocar uns real no outro, né? Senão... É tão louco, mas é só tocar por isso. Mas enquanto cozinha...